Não! Opa! Olha isso! Nossa! Boa! Opa! Essa é boa! Opa! 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 Vou colocar essa carta aqui também, beleza. Paga mil pontos de vida, declara o título do tributo do monstro. O fanate, mostra uma carta, declara o título, não quero saber essa porra não. Não, não quero essa carta também não. Vamos colocar essa, o Shory. Vamos colocar Karibol, essa aqui talvez. E colocar Maldição do Dragão. Na carta enviada para o Silvio Misério, você pode ativar o efeito. Você pode ativar essa carta do monstro. Essa carta é tratada como uma carta mágica, uma carta mágica que diminuiu o ataque do monstro em 500 pontos. Vai tomar no cu, uma carta vez não. Ok, beleza. Yes. Continuamos a começar o nosso duelo, vamos colocar aqui as cartinhas lá no deck, vamos lá, vamos lá. Diz de deck, cadê? Tem que melhorar nosso deck também, caralho. Fique, paga mil pontos de vida da carta, não quero essa, não, não, cadê, cadê? Cadê minhas cartas novas? Upa, essa aqui é boíssima, essa é boíssima. Essa aqui é boíssima, mano. Maldição do Dragão, né, coloca. Vamos colocar essa aqui, vai. Descarta uma carta da minha mão. Removra o monstro virado para cima do campo. Vamos colocar essa aqui. Beleza. Vamos tirar umas cartas aqui do deck. Fala aqui, beleza. Tira umas cartas ruins aqui, mano. Vamos ver. Maldição do Dragão, não, não. Maldição ruim aqui pra caralho, cadê? Aqui, ó. 1.150, não, 1.150 não está interessante. O que eu tenho de ruimzão? Ruizão mesmo. Ruizão. Faz mais ruimzão. Cadê, cadê, cadê? 1.100 aqui, ó. Pinguim aqui, tira o pinguim. Beleza. Tira outro pinguim. Beleza. Vou tirar mais uma. Tem um torpedo aqui, cara. Tem uma baleia lá, baleia com torpedão. Vamos tirar essa mulher daqui. Beleza. 40 cartas no deck. Beleza. Tranquilo. Tranquilão, tranquilão. Vamos lá, roça. Como é que acabou a aula? Caralho, sai da escola, seus cusão. Puta que pariu. Meio dia. Meio dia, vocês estão na escola ainda. Caralho, mano. Meio dia, os caras estão na escola ainda. Vamos lá. Filha da puta, sai da escola, seus cusão. Caralho, que isso, mano. Os caras não saem da sala. Quero que os caras saem da sala. Vamos lá. Mano, vocês são cusão, mano. Vocês são muito nerd. Que isso. Muito CDF. Mata, ó, seus cusão. Sai, sai, sai. Foge da sala, caralho. Foge da sala. Pula o muro. Caralho, não tem nada a fazer aqui enquanto os caras estão na escola. Mano, que isso, mano. Os caras estão de brincadeira comigo. Vai tomar no cu, seus cusão. Uma aulinha chata que não acaba essa, filho. Seus cusão, foge dessa porra. Uma e meia. Os caras estão na sala, hein. Um muro e 45. Tem que continuar, mano. No vídeo anterior eu parei e os caras tinham matado a aula. Essas são as consequências quando você mata a aula no jogo, cara. Você não pode fazer porra nenhuma. Tomar no cu. Mano, os caras estão de brincadeira. Esse vídeo aqui não é esqueçam de falar isso. Vamos de novo. Ô, bão de cusão. Tá, mano. Quer ver, ó. Tô marcando aqui, mano. 2,45. Ô, caralho. Sai. Tô marcando aqui. Acho que posso fazer esse aqui, ó. Qual aqui é o meu quarto? É esse aqui? Não, não é esse quarto aqui, não. Ah, já sei esse aqui, ó. Dá pra dormir, eu acho, cara. Dá pra avançar o tempo. Deixa o único jeito. Tô marcando aqui. Avança. Desenharia. Vamos ver. Vamos avançar mais pra frente. Só que a hora que acaba a aula. 5 horas. 6 horas da coisa. Pelo amor de Deus. 6 horas agora. Bom, se os caras estivessem na escola agora, eu podia largar a mão. 6 horas. Já os malucos estão descontando. Vamos derrubar com esses malucos aqui, ó. Vai ser que ser mesmo, filho. É, Walter. Beleza, vamos lá, Walter. Vamos lá. Não quero saber, não. Quero saber de duelo, filho. Vamos lá. Aham. Tu ir embora? Marquei pra caralho, cara. Esqueci que tinha o negócio de transferir. De dormir. De ter esquecido. Vamos lá, mano. A gente vai descobrindo as coisas durante o gameplay aqui. Durante a história, a gente vai descobrindo. Primeiro jogar. Vai lembrando, na verdade. Eu joguei esse aqui quando eu tinha, o quê? 16 anos. 14 anos. 15 anos. Hoje eu tenho 23. Vamos lá. Pim. Oh, o combustor já veio na mão aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse aqui em modo de defesa. Conhecer o deck dele. Vou colocar um negativação de ataque. Graça pra baixo. E se você compra o sword, vai com ele. Ele baixa e passa o turno. Agora é minha vez. Vamos lá. Puxou. Usou isso em modo de ataque, ó. Acabei tomando o cu. Que porra é essa? Alien school deck de alien. Tributo um monstro. Virar... Ah, não. Essas cartas de alien é mó cruel, cara. Não. Ah, não. Faz isso não, filho. Ativa minha carta virada. Puxou. Usou o combustor já? Vamos ativar, vai. Vamos ver se dá um ataque direto nele lá. Errado. Ativa minha carta armadilha. Beleza. Sua carta volta para a mão. Hoje em dia eu tenho um deck de alien, cara. Esse deck de alien, mas, ó. Não é muito bom, não. Eu acho que essas cartas de que ele tá usando, nem coisa nada. Deck de alien é mó deck troll, né? De ataque, cara. Toma um monstro seu. Mó fusão, né? Esse deck. Mano, que deck ruim também esse aqui, cara. Vê? 300 pontos de ataque do monstro tipo água. Vai tomar no cu. Ô, coisa ruim. Nossa, que ruindade de deck. Ah, vamos atacar aqui. 1200, né? Não saquei monstro. Começou a zoar já o jogo. Começou a zoar já o jogo. 1200. Ataque, Walter. Já era. Tomou 1200. Passa. Vamos passar aqui, beleza? Vamos lá. Vamos ver o que o Walter vai fazer, hein? E aí vou cair monstro de novo, né? Pelo jeito. Pim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Walter. Beleza. Botou seu alien de novo. Não, não quero checar, não. Não, não. Não ousa atacar. Antes de jogar a carta virada, não vai atacar. Tem que manter meu monstro no campo. Pim! Beleza. Logo uma carta virada pra baixo. Faz uma. O velho vai começar a fazer a jogada dele, cara. Nossa, tia, cara. Vai tomar no cu, mano. Ô, lixo. Fudeu já. Vamos jogar essa carta aqui, ó. Vamos jogar... Vou jogar essa aqui fora. Jogo bom, beleza? Remova esse monstro aqui, você é louco, filho. O quê? Brincarão. Voga o monstro ali do lado do campo pro cemitério e destrói um escravo. É burrice. O cara jogou o monstro dele numa 6-3 e minha própria carta. Eu burro. Só não remover o monstro dele no jogo, só isso. Nossa, que burrice. Ainda posso atacar agora, filho. Posso aumentar o poder do meu monstro aqui ainda aqui, ó. Tchipak! 276 pontos de ataque, o poder do meu... O quê? Meu Fendikraken! Agora tem 1.900 pontos de ataque. Vamos atacar. Tchip! 1.900 pontos de ataque, eu tô aqui! Não! Beleza! Por enquanto, eu tô aguentando aqui, cara. Só nas cartas mágicas, virata mágica, burrice do adversário também ali. Vamos lá! Puxa sua carta aí, que vai! Puxa sua porra aí! Que porra é essa? Ah, controle cerebral! Você é fofo, filha da puta! Ah, eu conheço essa carta, mano. Vai, 800 pontos de vida pra pegar meu monstro! Nossa! Por uma rodada só, pelo menos. Ah, não! Ele botou o monstro pra botar o Alien Mulder! Nossa! O que essa porra pode fazer o efeito dela? Sua carta é destruída, sua carta é destruída, sua carta é destruída em conta. Ah, meu Deus! Vocês faltam de tremor, o direitão! Essa carta é remoto do campo. Vocês assumem lá, mano. Vai tomar no cu, cara! Puta que pariu! Devei 300, achei que tava na vantagem aqui. Vai ter que dar essa carta aqui ainda. Beleza, beleza! Tem que sacar o monstro agora! Beleza, pinguinzão! Essa carta é flipada, efeito do retorno card do oponente. Ah, beleza! Eu não sei se ativo esse efeito aqui... Ativo esse efeito aqui, ou ativo esse efeito aqui do meu pinguim. Modo de defesa. O pinguim ainda posso guardar ele aqui ainda, cara. O que eu faço aqui, mano? Ativo efeito? Ah, ativo efeito pinguim. O que você fez da minha carta? Ok! Tributo esse! Você atribute seu monstro também, filho! Já era! Passo, turno! Se eu acessei monstro, eu também tô sem monstro, filho! Vamo lá! Vê quem tem sorte de sacar essa porra aqui! Eu uso isso! Eu uso isso! 2600! Essa carta destrói o monstro com o counter! Ah, perfeito! Nem o monstro meu tem counter, então tá tranquilo! Vamo lá! 2600! Vamo lá! Vamo puxar uma carta boa aqui! Vamo lá, deck! Coração das cartas, biguim! Opa! Beleza, beleza! Dá pra segurar, dá pra segurar! Defesa! Passar! Caralho! Passa, turno! Piu! O que você vai fazer, filho? Meu monstro tem 2 mil de defesa! Se atacar, você vai perder ponto, hein? Tá empatado aqui, 4 mil e 10! Beleza, vai atacar, perdeu ponto! Vai comer do quê? Ah, mano! O que você porra faz? Vamo checar a carta, vamo ver! Pô, como é zero? Ah, vai tomar no cu, mano! Filha da puta! Nossa! Lazareto! Opa, vem! Eu só quero a baleia, mas não posso invocar ela! Oh, merda! Vamo passar! Merda! De droga, mano! Vamo perder meu primeiro duelo do jeito! Brincadão, Walter! Brincadão, caralho! Brincadão, Walter! Menos 2600! Droga! Vamo lá, coração das cartas! Vem guia aí, caralho! Pim! Ah, uma água viva! Vai tomar no cu, mano! Vamo fazer com isso aqui, caralho! Mão, mal de defesa aqui só! Vai que é muito ruim também! Eu vou perder isso aqui, não tem como, mano! Eu devia ter jogado minha carta mágica e tirar da carta do meu barco, ele ia usar depois, né? Mas poderia manter o monstro meu no campo! Droga! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! O que que é isso aqui? Ah, vai tomar no cu, mano! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vou só dar as cartas medindo o final aqui, caralho! Brincadão! Beleza! 400 pontos de ataque! E tem 1.600, beleza? Dá pra aguentar aqui, ó! Mota o meu crack em modo de ataque! Nem invocou nada, beleza? Tiro minha carta mágica! Aqui foi o monstro! Beleza! 1.600! Deixa eu ativar essa carta aqui, cara! Vai voltar! Vou ativar essa carta aqui! Bom, que depois eu vou ter que colocar todas as cartas aí de volta, né? Pra poder ativar, não vou poder ativar na hora dele! Beleza! Não vou poder ativar na hora que ele quiser, ó! Vou ativar de novo isso aqui! Beleza, aqui foi o monstro, tranquilo! 1.600, 1.600, 1.600, hein! Nós dois saem batalha aqui! Vamos passar! Minha última jogada que eu pude fazer! Vamos ver se vai dar pra aguentar! Vamos ver! O que ele vai fazer? Eu uso isso! Ah, mano! Vai tomar no cu, ô filha da puta! Perdi! Maldito Alder com esse deck de alien dele aí! Lazarento, mano! Fui saco desse, ó! Eu sei que eu usava! Não! Desgraçado! Como você vai vencer? E o Luz! E o Luz! É! Você é um lazarento, ó! Terá revanche, filho! Mas não agora, porque o meu deck tá ruim demais ainda! Droga! Maldição! Vamos, bolsa! Esse gato tá me seguindo ainda, essa porra desse gato! Vamos enfrentar outro... Vamos duelar com outro aqui! O que é esse aqui, né? Já deu não com esse? Não deu não com esse aqui não, não! Vamos enfrentar esse aqui! Não é pra conversar, não! Eu quero que ele... Lawrence! Vai tomar no cu, Lawrence! Vamos lá! Vamos duelar de novo! Caralho! Ele tá falando demais já, filho! Louco! Vamos duelar aqui! Bora! Bora agora! Vamos lá! Lawrence! Vamos jogar de lazarento aí, mano! Posso perder de novo aqui não, você é louco! Vamos, primeiro jogar! Não posso terminar esse vídeo aqui com uma derrota, né? Não é possível! Vamos lá! Vamos fazer um grande duelo mesmo! Essa cara de triste isso aí! Vê aqui! A carta de permanência virada pra cima! Cara, deixa eu ler aqui, cara aí! Ó o... Beleza! A carta aqui é interessante, mas não agora! Não posso jogar agora não! A carta de minha mão! O retorno monstro do campo! No topo do deck! Nessa aqui! Vamos ver nessa... Eu vou colocar esse modo de defesa, beleza! Passa! Deck tipo água! Ah, um bosta, mano! Como é que os caras ganham tipo água pra gente? Pra começar o duelo! Vamos lá, vamos lá! Coloca aí esse modo de ataque! Os caras ficam em modo pra cima! Coloquei retorno monstro normal, friozou na mão! Pro bota do deck durante o Red Pass! Puxar uma carta! Esse aqui vai ser feito uma vez por turno! Beleza! Ele teria um monstro que tá na mão! Eu tô tranquilo! Tá fudido, rapaz! Vamos aí! Ah, não! Beleza! Colocou a carta virada pra baixo! Duas caras viradas pra baixo! Ô, lazareto! Puxa! Aqui, ó! Uma carta interessante essa aqui! Essa carta é uma carta virada pra baixo! Eu neguei a ativação do efeito do monstro que destrói! Vou colocar a carta virada pra baixo! 1500 pontos de ataque! Todos os monstros do água! Deixa eu ver! Essa aqui! Eu vou invocar isso aqui, ó! Água viva! Molo de ataque! Agora eu jogo essa carta mágica! Aqui o perfeito é minha água viva! Beleza! Aqui, ó! Prepare-se, seu idiota! Água viva! Lá tá aqui o demônio dele! Então, o goblin já era, feio! 147, beleza! Vamos passar! Pim! Tô show, né? Igual com isso, ó! Ô, caralho! Caralho, mano! Filha da cu! Não, você não conhece! Ele pode atacar! Só que o primeiro é com o modo de defesa! Filha da mãe! Vai batalhar mesmo, cuzão! Tô má no cu! Filha da mãe! Perdi meu monstro! De 2000, minha defesa foi pro saco! Opa! Calma aí, feio! Vou destruir o monstro dele que é minha carta barbadilha aqui! Quê? What the fuck? Por que que eu não pude usar, caralho? Interessante, que eu não entendi porra nenhuma agora aqui! Mas beleza! Fiquei interessado nessa carta aqui, ó! Isso aqui é boa! Vamos jogar isso que o monstro é o modo de ataque! Quando estiver em modo de ataque, o monstro são 500 pontos de ataque, todos assim, por água! Vou jogar ela! Starboy! Ativa o seu efeito! De 2000 e sempre é água-viva agora! Agora vou dar um... Vou arregaçar esse maluco, mano! Descarta essa carta aqui! Ah, não pica! Ah, não! Podia ter feito a ocasião melhor, caralho! Ele vai atacar de novo! Vai atacar! Ô, lazareno! Jogada ridícula eu fiz agora aqui, hein! Jogada burra agora aqui! Puta que pariu! Posso botar outro? Não! Liguei errado agora aqui, mano! Tudo isso pra arrancar ponto de vida! A ganância! Liguei errado por causa da ganância! Menos 1.050! Calma! Ativou nada! Agora é 3.100, tranquilo! Tá, o pudel! Laurice, você vai perder, Laurice! Eu quero nem saber! Mesmo você jogada errada em mim, você vai perder! Puxou! Vai puxar aquele orto de novo lá! Fui jogada errada, mano! Nossa, sacanagem! É, eu sei que tem que botar essa grita aí! Não! Checar a carta, detalhe não! Tem água-viva, se elas a gente vai atacar! Amaldiçou! Não sei! Tem que botar a mão de defesa! Obrigado que tiver o efeito! Vamos, vamos! Puxa! Vamos puxar! Nossa, o cara tá ruim, mano! Vamos colocar nosso... Nosso urso aqui! Vamos! Beleza! Vamos atacar! Nosso urso tá com... Ô, nosso urso tá forte, mano! Vamos atacar esse... Esse orque dele! Já era esse orque! Tarbon e ataque com estrela! É sorridente! Urso, um ataque com garras da mãe! E... 1.900, beleza! Tomou! Pim! Vamos passar! Passa o turno! Vamos lá, vamos lá! Puxou! Vamos com nosso mal de defeito! Beleza! Vamos puxar! Vou puxar! Musiquinha da vitória! Musiquinha da vitória veio! Com uma carta mágica aqui! Vou invocar essa carta mágica agora aqui, né? Que louco! Morte de ataque! Nosso monstro! Aqui... Tricar com a nossa ursa Ursa, ataque com garras da mãe Upa, quase, quase, quase Agora vamos finalizar aqui com Capal Avenger Ataque com a vingança Beleza Vingador Vamos lá, agora Starboy, ataque Estrela Sorridente, finaliza esse duelo Laurence, você perdeu Não, eu perdi Já era, só eu nem perdi pra um cara De ter uma cara tão triste como essa, né É louco É, você perdeu, agora você arrubeu isso Agora você pode ficar com sua cara triste Agora, agora você pode ficar com sua cara triste Opa, 1534, ninguém vai ser dinheiro Isso aí, valeu, valeu Laurence, você se fudeu Vamos passar o dia aqui, vamos passar o dia aqui No próximo vídeo eu já vou Eu vou farmar um pouco aqui Os caras aqui já vão voltar com umas cartas melhores, beleza Porque esses três primeiros vídeos Foi só pra apresentação mesmo O que acontece é que você falta na aula, né Você se foge no bagulho E você falta a porra da aula Você fica à toa, à toa, à toa Andando que nem o duelo Não tem ninguém Os caras tá tudo igual ao cão Tem um livro aqui, vamos ver Vou pensar aqui Ah, data vez, duelo, item Tranquilo Os caras ficam lá na sala Você fica lá igual o aparadão Aqui na cadeia de duelo Não tem ninguém O que você falta na escola É isso que acontece no bagulho aqui Esse aí quer avançar o tempo Igual o filho aqui Demorei pra descobrir ainda, hein Vamos avançar o tempo pro dia seguinte Não, terminar o dia Aqui Esse é o terceiro dia aqui na academia de duelo Terceiro dia, gente Continua no próximo vídeo, beleza, galera 5h45 da manhã Os caras acordando vazio, hein Então é isso Se você curtiu o vídeo Inscreva-se no canal Pra dar aquela força No próximo vídeo Realmente, próximo vídeo Agora já mostrei tudo o que acontece Não vou mais faltar na aula No próximo vídeo vai ser puro duelo, beleza Já vou vir com cartas novas também Como prometido aqui Falei que vou vir com cartas novas Então vou vir com cartas novas, então Vou dar uma farmada aqui Então é isso Se você curtiu o vídeo Inscreva-se no canal Se não é inscrito, é claro E compartilhe com os amigos Pra dar aquela força Feliz anos por aqui hoje E até a próxima, então Valeu, falou Vamos salvar Salvando Salvou E Beleza Não Então falou, galera Até mais Fui